Hoje te invitamos amigo A gozar de vida eterna E não aceitas agora Mañana tarde será Decídete, decídete A porta se cerrará Decídete, decídete Que a uma abierta está Levántate e resplandece Que agora é chegado a tua luz A glória te pertenece Se aceita, eu sou a Jesus Decídete, decídete A porta se cerrará Decídete, decídete Que a uma abierta está Música 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 Música